Mengão em 60 segundos, aqui você não perde nenhuma notícia sobre o mais querido, pode pintar no Flamengo. Marcelo Galardo bate o martelo sobre seu futuro, Galardo definiu que deixa o River Plate em dezembro, comunico que ao final do contrato, já não sigo mais no clube. É uma das decisões mais difíceis e sentidas da minha vida. É um momento muito delicado para me expressar, darei uma breve pausa. Estou aqui para agradecer as pessoas que confiaram em mim, diz o argentino, e você torcedor do Flamengo, também gostaria do Galardo no mais querido já se inscreva no canal, que já vamos deixar você sempre por dentro de tudo o que vai acontecer. Nessa possível contratação, o Flamengo ainda avalia se vai renovar ou não o contrato de Torival Júnior para 2023. Vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz já deixou claro que tem o desejo de permanecer com o atual treinador, para a temporada que vem. Entretanto, a apuração do mundo rubro-negro deu conta de que o time não chegou a fazer proposta oficial para o técnico do River Plate. Nas redes sociais alguns torcedores deixaram suas opiniões, que iria de mais Galardo no Flamengo, há anos desejo isso. Mas quem sabe 2023 vem aí, questiona Gabi. Para 2023, eu iria de Galardo ou Sampaoli. Acho que eles têm a ambição necessária para ser treinador do Flamengo, publica conta identificada como Deus Beagle. Não acho o Galardo esse super técnico que pintam, mas acho que ele deve ser melhor do que o Dorival. É uma tentativa obrigatória para o Flamengo em 2023, opina Júnior. Então não esqueça meus flamenguistas de plantão, já vamos deixar o link da reportagem completa na descrição do vídeo para vocês créditos da reportagem para a Anfutebol. Nos conte o que vocês acham da possível vinda do Galardo. E não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder novos vídeos do canal, e deixar seu like.